Olá pessoal, aqui é o Suzuki Alief, queria falar um pouquinho sobre a respeito da agenda aí. Então, dia sexta-feira agora, às 19h30, projeto Casa de Palha, Praça da Bandeiras, ali perto do Colégio Venceslau Bueno, Viaduto Caminho Novo, às 19h, vai ter encontro de vários MCs de rap, grupos de rap, eu vou estar presente. Então, lá é um evento bem legal, bem bacana, onde todos podem prestigiar, muito show de bola. E dia 21 vai ter o Luau, eu já criei o evento e tal, porém o pessoal ainda está meio perdido a respeito daquele endereço. Então, nós vamos fazer o seguinte, às 23h30, dia 21, dia do Luau, vamos todos para o posto Catarinão, todo mundo conhece o posto Catarinão, e de lá partimos e vamos direto para a Praia do Sonho fazer esse Luau acontecer. Esse Luau vai ter eu, a Tayhane Abreu, o Felipe. E dia 22 vai ter a segunda edição do Festival de Palhaça. Primeira edição já foi um espetáculo, agora vai ter a segunda edição. Eu vou estar presente também, fui convocado pela Emanuele e pelo Matheus, que lhe deixo de agradecer. Muito obrigado a todos que estão aí acompanhando, satisfação total, muito obrigado de coração. E a respeito do clipe, um pouco mais de paciência, porque aconteceu alguns imprevistos, mas faz parte, o trabalho tem que ser bem feito. Então é isso, muito obrigado a todos, acompanhe o Suzuki LF, meu canal aí, Suzuki LF Oficial, agradecido, de coração, muito obrigado, tchau, tchau.